Uma doença que poderia te matar dormindo, e que deixou médicos perplexos. Essa doença poderia te afetar durante anos, e apesar de todos os avanços da ciência médica, ela continua um mistério. Olá, agentes da história! Hoje vamos apresentar alguns fatos sobre a enigmática e incompreensível doença do sono. Tá curioso pra saber mais sobre ela? Então já deixa o seu super like, e sem mais demora, vamos ao vídeo! A doença do sono deixou os médicos perplexos. Em 1917, quando a Primeira Guerra Mundial trouxe uma destruição em massa, como o mundo nunca tinha visto, duas epidemias começaram a devastar o mundo, cuja população se encontrava em estado de choque. A primeira, que ficaria conhecida como gripe espanhola, continua sendo uma das piores pandemias da história humana, pois eliminou cerca de 50 milhões de pessoas e afetou até meio bilhão. Essa doença foi acompanhada por um vírus menos conhecido, mas muito mais desconcertante, a doença do sono. Acredita-se que a doença do sono tenha se originado na Romênia, em 1915, mas a Primeira Guerra Mundial disfarçou seu verdadeiro impacto na Europa. Ela se tornou mais evidente em Nova York, e médicos em toda a Europa se esforçaram para identificar a doença. Houve muita confusão, mas nenhuma resposta. Foi descrito pela primeira vez por um neurologista. Devido a apresentações variadas da doença, as demandas esmagadoras da Primeira Guerra Mundial e ao aparecimento de outras pandemias na mesma época, muitos médicos trataram casos individuais de encefalite letárgica, mais conhecida como doença do sono, sem perceber que estavam lidando com uma doença totalmente nova. Foi necessário o trabalho do neurologista austríaco Konstantin von Economo para isolar e categorizar essa doença. Ele deu o nome à doença a partir do que determinou ser sua manifestação principal, letargia e catatonia. Em uma série de monografias que são estudadas até hoje, ele defendeu seu caso sobre a natureza da doença, desde sua categorização como encefalite, uma doença resultante da inflamação do cérebro, até suas diversas patologias. Não havia desconforto durante o sono A doença do sono levou, entre outras coisas, a um exame da natureza do sono e sua diferença entre sono e catatonia. No entanto, houve um amplo leque de experiências relatadas pelos doentes, algumas das quais foram bastante agradáveis. Veja esse relato, escrito por Eleonore Carey, que sofreu da doença em 1923. Depois de dois meses da doença, eu estava com pouca dor. Era tão celestial só poder dormir. Mas essas pessoas ao meu redor pareciam determinadas a me impedir de ficar confortável. Quando finalmente surgiu em meu cérebro adormecido a ideia de que eu deveria acordar, parecia uma impossibilidade física. Outras vítimas relataram sonhos e alucinações vívidas. Frequentemente era possível acordar o paciente, mas apenas por alguns momentos, antes que ele caísse em sono novamente. Posterior desenvolvimento de deficiências Durante sua fase aguda, a doença causava sonolência, letargia, paralisia, febre e, às vezes, levava o paciente ao sono infinito. Alguns pacientes, no entanto, tiveram sua recuperação completa, muitas vezes sem qualquer tratamento. Embora isso deva ter sido um alívio, a doença ainda não havia terminado o seu trabalho. Após a recuperação, muitos desses pacientes desenvolveram alguma forma de Parkinson. O mal de Parkinson pode incluir diversos sintomas, e um de seus mais extremos costuma ser visto em sobreviventes da doença do sono, a assinesia. A assinesia significa paralisia corporal total. Alguns desses pacientes permanecem em coma paralítico por muitos anos. Pessoas permaneceram em um estado de sono por anos Em vários momentos, durante um caso de encefalite letárgica, é possível que o paciente entre em coma profundo. Essencialmente, isso foi experimentado por pessoas que pensavam ter sobrevivido completamente à doença, apenas para desenvolver um caso de agravamento de Parkinson anos mais tarde, que voltaria a culminar em um estado de coma. Como a causa da doença era desconhecida, esses comas eram considerados irreversíveis, e aqueles que o sofreram foram, em grande parte, esquecidos. No entanto, quando o neurologista Olivier Sachs começou a tratá-los como levodopa, alguns deles foram capazes de interagir com o mundo pela primeira vez depois de 40 anos ou mais. Um filme retratou a doença? A doença do sono não veio realmente aos olhos do público até que o renomado neurologista britânico Olivier Sachs escreveu o livro Tempo de Despertar, onde detalha suas interações com pacientes que sofreram da doença. Ele foi o responsável pela proliferação da levodopa, o medicamento que despertou muitos desses pacientes. No livro, ele descreve os desafios de trazer as pessoas dos anos 1920 para 1960. O livro foi um enorme sucesso e ainda é considerado uma das melhores peças de não-ficção médica já escritas. Não é de se surpreender, então, que tenha sido adaptado para um grande filme de Hollywood? Estrelado por Robin Williams como uma versão ficcionada do médico e Robert De Niro como um homem que acorda em uma nova década? O que tanto o filme quanto o livro transmitem é a imensa coragem dos pacientes e a profunda experiência de seus médicos. Ninguém sabe o que causou isso. Apesar do trabalho pioneiro de Olivier Sachs com o tratamento, ainda não existe uma cura completa para a encefalite letágica, já que a medicação geralmente fornece apenas um alívio temporário. Talvez não seja surpreendente que não haja cura, porque os cientistas realmente não entendem o que causa a doença do sono. Durante o surto, surgiram muitas teorias diferentes quanto à causa. Quando a doença apareceu pela primeira vez na Inglaterra, os médicos acreditavam que era uma forma de botulismo. No entanto, o botulismo é o resultado de bactérias detectáveis e as bactérias simplesmente não estavam presentes. Muitas outras teorias foram propostas sobre a doença. No final, a verdade é simplesmente desconhecida. Artigos ainda são escritos, promovendo várias teorias, mas nenhuma foi comprovada ou amplamente aceita. Os casos continuam a aparecer até hoje. Por causa dos mistérios que cercam a doença, é difícil definir verdadeiramente quando ela começou e terminou. Também é difícil identificar se houve novos casos, embora seja fato que pelo menos mais alguns casos surgiram. Em 2015, foi publicado um artigo sobre o menino que havia contraído o HIV. Porém, quando chegou ao hospital, desenvolveu rapidamente sintomas semelhantes aos da encefalite letárgica, letargia, mutismo e fraqueza muscular dos nervos ópticos. Existem inúmeros exemplos de casos semelhantes, mas médicos cautelosos relutam em classificá-los como a doença do sono. Alguns acreditam que Adolf Hitler teve a doença do sono. Adolf Hitler pode ser um dos indivíduos mais diagnosticados da história da humanidade. Devido ao seu vício em morfina, sua juventude atormentada por doenças e seu perfil peculiar, os médicos modernos adoram diagnosticá-lo com tudo, desde transtornos de personalidade, limítrofe, a síndrome do intestino irritável. Embora muitas dessas suposições sejam sensacionalistas e baseadas em fatos infundados, surgiu um consenso de que o ditador alemão poderia muito bem ter sofrido da doença de Parkinson. Se isso for verdade, é provável que ele também tenha sofrido da doença do sono na juventude. Devido ao início relativamente tardio de sua doença de Parkinson e sua idade na época da epidemia, a doença do sono faz muito sentido como sendo a fonte de seu mal de Parkinson. E você, conhecia essa doença enigmática que ainda assombra a comunidade médica? O que mais te impressionou? Deixa nos comentários! E não saia do vídeo sem deixar o seu super like ajudar muito o canal! Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho